Vamos escolar, sem desarraigar, todos decolar, vamos escolar, sem desarraigar, todos decolar. Já está na hora de desarraigar, já está na hora de desarraigar, para outra esfera vamos decolar, para outra esfera vamos decolar, vida da igreja em ressurreição, nunca permitindo de degradação. Deus falou, tudo fez assim surgir, ordenou e tudo veio a existir, Sua obra é feita pela palavra, do seu enviado, ele nos fala, os demais profetas são as sete estrelas, servos mensageiros, dois dias da igreja, Vazos que transmitem, esmorada azeitei, Não que a igreja brilhe, tudo encabecei, Não que a igreja brilhe, tudo encabecei, Da igreja em fila dessa, nesse tempo final, Da igreja em fila dessa, nesse tempo final, Nos membros constituem, sacerdócio real, Nos membros constituem, sacerdócio real, Todos funcionando, ninguém cruza nos braços, Todos funcionando, ninguém cruza nos braços, Não nos imitamos, por tempo e por espaço, Não nos imitamos, por tempo e por espaço, Concedemos ao Senhor, Concedemos ao Senhor, O que sempre desejamos, O que sempre desejamos, Concedemos ao Senhor, O que sempre desejamos, 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 O que é isso?